Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje para o meu almoço eu quero preparar aqui uma batata feita na airfryer, assadinha, né gente? Que é bem gostosa. Eu vou colocar aqui uns raminhos de alecrim, que deixa um perfume maravilhoso, um pouquinho de pimenta do reino, tá fechado ainda o vidro, mas aqui já contém pimenta, vamos descartar lá, esse é o chamichurro que eu faço em casa e já coloco pimenta, gente. Aqui eu tenho também um tempero baiano, vamos temperar, e aqui a páprica defumada, ó, que também contém já um pouquinho de pimenta, que é picante. E vamos colocar aqui, fiozinho de azeite. Então agora vamos mexer, e vamos deixar ela descansar um pouquinho para pegar o tempero. Vamos colocar o sal também, já vamos colocar meia colherinha de sal deixar temperadinho aqui enquanto isso ela vai pegando aqui todo esse tempero que fica maravilhoso depois de assada e já tem algo me esperando aqui dentro da na Arfraia, já vou mostrar para vocês ela fica assim, olha eu coloco para açaí em 180 graus, ok, pessoal? aqui na Arfraia eu já coloquei a linguiça essa linguiça é uma linguiça toscana eu só gosto dessa linguiça aqui, gente deixa eu tirar daqui um pouquinho eu vou empurrar a Arfraia para lá e já vou ligar ela aqui em 180 aqui já tem passado mais ou menos 5 minutinhos e vamos colocar aqui essa misturinha fica muito bom então vamos deixar assim e daqui a pouco eu volto com vocês mostrando essa receitinha bem fácil para o almoço uma saladinha e um arrozinho, feijão tudo de bom, gente ok? vamos ver como que está ficando as nossas batatas nossa, que rápido, gente nossas batatas, nossas linguiça olha mais um pouquinho já vai estar pronto olha que beleza tudo sequinho mais um pouquinho já vai estar pronta bem pessoal a nossa linguiça assada na Arfraia já está prontinha aqui olha vou deixar nesse prato deixa eu pegar uma outra coisa aqui para virar ela tá assim e aqui está as batatas que foram assadas juntas eu tirei um pouquinho a batata antes porque a linguiça eu tive que virar ela na Arfraia, gente e ficou assim a batata eu gosto de levar um queijinho aqui em casa tudo usa queijo gostaram do prato? se vocês gostaram já deixa aí o seu like, pessoal e também compartilhe para fazer na Arfraia esse daqui é muito, muito, muito rápido é um prato que você pode comer com a salada ou mesmo acompanhado com arroz e feijão e uma saladinha, claro que não pode faltar tá bom, pessoal? um beijo fica com Deus Deus abençoe a vida de todos deixa o seu like para ajudar aí no canal tá bom? ficam com Deus beijo no coração tchau, tchau 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 tchau